Música Vamos descer, olha esse carro aí Vamos descer, olha esse carro aí O açaí, o açaí Foi Um ano e meio Um ano e meio Um ano e meio Um ano e meio Obrigado, meu irmão. Olha o meu todo esse estapete burro. Móu mệt, móu mệt. É bom sempre a gente acordar cedo mesmo. Tarde desse jeito aí, né meu povo? Vamos buscar lá o matinho. O movimento da feira hoje. Depois de gravar bem um pouquinho ali, né meu povo? A gente acorda mais cedo. Esses ônibus vai ser, será pra onde vai, hein meu? Pra cá perto mesmo, né? Pois é, a Dayana também não sabe como é que olha lá, né? A Dayana também não sabe como é que o Jonas não achou. Vamos pegar ali os matinhos, meu povo. Meu coelhinho. O amor do meu está um pouco lento, né amor? Tu botou o xiriquito de novo lá, foi? Foi. Eu tava fazendo donação. Vou pegar aqui mesmo, né? Meu mamãe sou com o vó inchado, sou toda mamoradinha. Toda mamoradinha, zangadinha. Oxinho, mas criado. É ele. Tá jangadinho. É ele. É ele. Tá jangadinho. Tô pegando o matinho que deu um pouco coelhinho. Nós vamos voltar ali. O nosso coelhinho come. O nosso coelhinho come. A gente não pode vai pegar. Ó, eu tava esquecendo, amor. Hoje é domingo. Não tá a padaria aberta, não. Aqui. Então nossa myselfgon sem outra casa lá. Então, vamos lá. Vamos lá, só esse? Tá bom, bora. Mas tá pouco não, amor. Ai, que soltão. Olha, meu povo. Tira daqui, ô. Tá bom, amor. Depois tu vem buscar de novo. Porque o coelhinho come matinho, meu povo. Coelho come muito, ó. Me segue aí no Instagram. Rosimar, o que, amor? Rosimar Santos Silva 8. Rosimar Santos Silva 8. Me segue. Tem um Facebook aí. Eu tô em várias redes sociais aí, meu povo. Tô aí divulgando meu trabalho, porque a gente tem que divulgar mesmo. Gosto muito de fazer o que eu faço. De levar treinamento pras pessoas. Falar palavras boas, falar palavras boas, fazer comidinha. Esse carro aí é bonito, né? Nós estamos indo e voltando ali na feirinha. Agora vamos fazer os vídeos curtos. Não tem nada, não, né? Não tem nada, né? o pacote aqui no local do som.